As mulheres que pediram auxílio das parlamentares da bancada feminina foram classificadas na primeira etapa do concurso público da Polícia Militar de Santa Catarina, mas por terem menos de 1,65m de altura, foram dispensadas no exame de saúde, o que impede a continuidade das outras etapas do concurso. A reivindicação delas é pela revisão deste critério, já que a média de altura da mulher brasileira, de acordo com o IBGE, é de 1,60m. Para ingressar na Marinha, Forças Armadas, a altura mínima exigida é 1,55m. Então, de acordo com o nosso ponto de vista, requisitar 1,65m é inconstitucional, fere o princípio da razoabilidade, o princípio da isonomia. Na verdade, de acordo com o nosso ponto de vista, essa lei é uma forma de dificultar o acesso da mulher à Polícia Militar. A regra que define a estatura mínima para homens e mulheres que vão atuar na Polícia Militar do Estado está inserida na Lei 587, aprovada este ano, e que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares. No parlamento, está em tramitação um projeto de lei complementar de autoria do deputado Dóia Guglielme, que prevê a alteração da lei. A reivindicação das candidatas deve ser debatida ainda na Comissão de Constituição e Justiça. A bancada feminina também vai pedir apoio ao governo do Estado para que a lei seja modificada. A bancada feminina está agendando com o governador do Estado para que o governo do Estado faça alteração dessa legislação e garanta, pelo menos, que mais mulheres possam ingressar nos quadros da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e que, em uma altura, não vai habilitar o trabalho exercido por essas mulheres. A bancada feminina não aceita esse tipo de discriminação porque ele escancara a discriminação ou preconceito da mulher na carreira militar. E vamos apresentar uma moção das quatro parlamentares da bancada feminina no sentido de corrigir este grande equívoco de legislação e, a partir daí, garantir que essas mulheres possam participar, não significa que vão chegar até o final, mas que possam participar e ingressar na carreira militar.